Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História, hoje num vídeo bônus. Eu vou falar um pouquinho sobre... eu tô começando a leitura desse livro aqui, tá? Eu vou até cobrir aqui o nome pra evitar de dar problema, mas eu acredito que vocês já saibam que livro é esse. Se refere a como, pessoal, os nazistas utilizavam droga como meio tornarem os militares super soldados. Insensíveis à dor, ao sofrimento, verdadeiras ráquinas de guerra. E alguma das coisas que ele já... no começo da leitura desse livro, que eu fiquei realmente muito chocado, é que ele fala que além da virada de 1890 pra 1900, o uso de determinadas substâncias, que hoje nós consideramos drogas, como heroína, morfina, cocaína, era absolutamente normal. Então, coisas que ele fala, como, por exemplo, que existiam propagandas, né, propagandas em meios de comunicação, falando para que os pais colocassem as crianças pra dormir, dando pra elas a utilização de heroína. Então, determinada marca de refrigerante, aquela marca que é a marca mais famosa de refrigerante do mundo, aquela marca do líquido preto, né, que vocês conhecem. Então, até 1903, essa marca utilizava até 250 miligramas de cocaína na sua produção, né, no sentido... aí, a partir daí, passou a ser proibida a utilização de droga nesse refrigerante, pra vocês terem uma ideia. Então, a Alemanha, a lei do alto de 1900, 60% da produção de cocaína mundial era a Alemanha. Então, assim, é nesse vídeo apenas um vídeo, um bônus, acerca desse conteúdo desse livro, que tá aqui, tá? E em breve eu vou fazer a resenha, assim que eu concluí-lo, aqui no canal Mergulho na História. Então é isso, pessoal, esse foi um vídeo rápido, foi um vídeo bônus, espero que vocês gostem, se inscrevam aqui no canal, e pra acompanhar sempre os vídeos novos aos dias de domingo. Sol, valeu!